Capim com Mel De que vale tanto amor no coração Se você não está aqui Só você deixou marcas de amor no meu peito Eu não posso negar, não tem jeito Só você tem o amor que eu sempre quis Tudo de novo Eu daria qualquer coisa pra você voltar Só o teu beijo Tenho o verdadeiro gosto puro da paixão Arranca do meu coração Essa saudade que não tem mais de mim Oh meu amor, eu não posso te perder Não me deixa assim Sozinha sem você Oh meu amor Eu não posso te perder O meu coração Só pensa em você Oh meu amor Capim com Mel De que vale tanto amor no coração Se você não está aqui Só você deixou marcas de amor no meu peito Eu não posso negar, não tem jeito Só você tem o amor que eu sempre quis Tudo de novo Eu daria qualquer coisa pra você voltar Só o teu beijo Só o teu beijo Só o teu beijo Tenho o verdadeiro gosto puro da paixão Arranca do meu coração Essa saudade que não tem mais de mim Essa saudade que não tem mais de mim Oh meu amor Eu não posso te perder Não me deixa assim Sozinha sem você Oh meu amor Eu não posso te perder O meu coração Só pensa em você Oh meu amor Eu não posso te perder Não me deixa assim Não me deixa assim Sozinha sem você Oh meu amor Eu não posso te perder O meu coração Só pensa em você Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Eu não posso te perder Eu não posso te perder O que é isso?